E aí Fala galera tá todos os voltando aqui com o gameplay de plantas fast ombios 2 e vamos fazer mais uma Pinata de aniversário de um ano Vamos ver qual foi o que o desenvolvedores do jogo escolheram Essa aqui é Botar aqui Botar esse aqui aqui Botar já um Isso aqui nem pra acertar eles né porque eu quero que eles demorem a morrer Botar esse aqui aqui Esse aqui aqui A manteiga tudo bem que aí demora mais a morrer Demora a morrer mas só demorar um pouco né Não precisa demorar em seguida não Olha já vem canhão Já tem canhão então né Beleza Já temos A defesa básica Vou colocar aqui Os atiradores nessas aqui tem os canhões E Agora vai no meio que tá vindo gente Agora vai de acordo com Tá livre tô colocando E cadê minhas Eu vou botar aqui ó Pô vem mais disso Eu quero isso Eu quero manteigas Tá vindo a galerinha aí Pô vem mais Manteiga Não sei se eu queria isso Não eu queria o resto das Dos milhas e manteiga Só com mais um Colocar esse aqui Colocar esse aqui Colocar esse aqui Aqui Espinho aqui E o último vídeo chegou, vou dar uma manteigada em geral só para dar uma limpada nessas criptas aqui, que ficaram um tempo sem algo, quer dizer, não consegui limpar todas, mas sobrou essa aqui e aquela ali. E vai ser difícil limpar agora, não sei que eu faço de novo o negócio, tá vindo um adubo aqui, né? Acho que eu vou fazer de novo. Quebrou aqui essa, a de cima, quebrou agora. Beleza. E quando boto, acho que coloquei tudo, não pode mais, não vem nem mais planta, até algumas plantas serem destruídas. Eu vou provocar a destruição dessa aqui, pegar uma nova e bota de novo, né? Pronto. Pude esperar de comer, mas eu estava querendo acelerar o processo lá também. Aqui eu não vou querer acelerar, porque tem muita gente, né? Tata, 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 tata.. Tata, tata, tata.. Tata, 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 tata. Vou guardar esse outro, de uma, dupla, comeram aqui, né? Vem aparecer aqui e comer em algum lugar, basicamente. Ainda sobrou aqui, né? Eu não consegui quebrar essa Essas criptas todas, comeram em outro lugar também, comeram aqui também, comeram ali também, vou esperar um tempinho, é bom que ele tem como que tivesse duas chances, se passar daqui ainda tem a outra linha de defesa ali atrás, que por enquanto está sendo usada para atacar, quero alguma coisa até ali moço, ok acho que eu vou, né, para ficar um tempo eles não comendo só, aliás vou arrancar isso aqui, que eu pego um novo, enquanto, né, já que não vem nada, enquanto não morrer alguma, Já renovei desse aqui, é aqui que vai ser mais problemático Eu tava pensando se eu, eu vou tirar isso aqui, botar de novo, aqui embaixo, mesma coisa, já quebraram as criptas todas, agora é só, só matarinhos Tá certo, matar índio não é das melhores tarefas, né, o bicho é o... E você sobreviveu, mas parabéns, ficou ainda um, uma cripta ali, beleza Agora eu tenho gemas e mudas infinitas, vamos lá, o nome da louca aí, o programador, zumbi favorito, zumbi bobo, bobo da corte lá, porque ele vai repensar minha estratégia, aquele bicho é maldito mesmo Festa da pinata favorita, essa aqui a gente viu, né, da nossa ervilha, aqui tá explicando o porquê você pode ler aí, né, não vou precisar ler pra você Ok Bom, galera Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Plants vs Zombies 2 e dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar o like na nossa fanpage no Facebook Tem aqui, você clica aqui na descrição pra exibir mais, tem todos os links de nossas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Se você gostava muito do vídeo, deixe seu favorito aí Então é isso galera, falou e até os próximos vídeos aqui no Demon Games e fui! Por favor,opingimanins Mãês Aaaaah Próximo 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 Prósito Próximo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.